Se derem o like, se inscreverem e derem o like, é a cobertade por Deus e o Divino Espírito Santo. E se não derem o like, está acompanhado com todos os cães que estiverem no inferno. Caim, Satanás e pão grosso de parafuso, bota fogo, Lúcio Fê que é o chefe de lá e meu avô que é o comandante de tudo, botar para arrombar em vocês tudo. Barata Despertada era um ser misterioso de nível de munil e membro da associação de monstros. Ele foi comido por Orochi. Genos se lança em Oakned Kokoroak e desfera um aparcate de direita, que o monstro desvia. Ele ataca com um soco movido às chamas que é novamente evitado, a força do soco queimando vários prédios à sua frente. Os dois se envolvem em uma rápida troca de golpes. A Barata Despertada dá um soco no rosto de Genos, dá um salto mortal para trás vários metros no ar e se esconde atrás de um beco. A Barata Desperta zomba do herói adolescente e dá uma série de socos que jogam Genos no chão. O ciborgue rapidamente se levanta, mas quando o faz, a Barata Desperta já desapareceu. Genos percebe que não consegue ler os movimentos do monstro devido ao seu movimento ágil de pés, além de seu uso especializado dos edifícios para criar ângulos mortos. Mesmo que ele destrua toda a área, a Barata Desperta pode simplesmente pular no ar, e a fumaça que seria criada permitiria que a Barata Desperta realizasse vários ataques surpresa. Genos cola Barata. Sem outras opções, ele lamentavelmente se prepara para usar uma arma secreta. O interesse da Barata Desperta é despertado e ele pergunta ao herói o que poderia ser essa arma. Ele também diz a Genos com antecedência que mesmo que ele pudesse atacar na velocidade da luz, seus sentidos perceberiam a intenção de matar e se esquivariam por conta própria. Genos também chega à conclusão de que deve aceitar que existem monstros no mundo que o superam em determinados campos. A Barata Desperta salta para o topo de um prédio e toma uma decisão. Ele causará danos irreparáveis a Genos e permitirá que outros monstros acabem com ele. Barata Desperta se despede de Genos, pulando do prédio e indo atrás de Genos. No entanto, enquanto ele se prepara para atacar Genos pelas costas, em uma reviravolta chocante, o Acnédico Croc é imobilizado. O monstro olha para baixo e percebe que há alguma substância líquida no chão. Genos informa ao Acnédico Croc que este é um adesivo instantâneo extra-forte projetado para lidar com oponentes velozes como Speedo Sound Sonic. Ele também expressa frustração por ter sido forçado a usar isso, pois significa admitir que sua própria velocidade não foi suficiente para lidar com a Barata Desperta. O monstro pergunta a Genos do que ele está falando, e Genos responde que não é da conta dele Genos prepara uma explosão de incineração, envolvendo a rua em fumaça e chamas. Quando a fumaça se dissipa, Genos percebe que a Barata Desperta sacrificou a parte inferior das pernas para escapar, mas sabe que sofreu danos significativos e não adianta persegui-lo. Terminada a batalha, ele se prepara para voltar ao estádio para assistir à partida de Saitama. Enquanto Genos está voltando, ele percebe movimentos em alta velocidade se aproximando dele. Ele se pergunta se é a Barata Desperta, mas percebe que é algo completamente diferente. Na verdade, o monstro é Guke, um executivo da Monster Association que está a caminho do C-City Super Stadium e derrota Genos com um único golpe. Quando os monstros retornam para a associação de monstros, Barata Desperta é convocado por sua derrota contra Genos por Gioro, Gioro e Orochi. Orochi empala o monstro com seus chifres em velocidades às quais a Barata Desperta não é capaz de reagir naturalmente, apesar de afirmar que seu corpo poderia reagir a ataques na velocidade da luz. Ele pateticamente pede ajuda enquanto é consumido pelo Rei Monstro e os outros monstros assistem sua morte. A Barata Desperta estava muito confiante em suas habilidades, principalmente em sua velocidade. Ele preferia mirar a heróis em contraste com outros monstros. A Barata Desperta não parecia matar heróis, mas sim focada em incapacitá-los e depois deixar outros monstros acabarem com eles. Ele ocasionalmente se divertia durante a batalha. Como um ser misterioso de nível demoníaco da associação de monstros, a Barata Desperta era um ser bastante poderoso, capaz de derrotar três heróis de classe baixa com aparente facilidade. Ele também deu a Genos, um herói da classe S, alguns problemas na luta devido à sua imensa velocidade. No entanto, ele era totalmente impotente contra Orochi, e foi facilmente dominado e consumido pelo Rei Monstro. Barata Desperta possuía uma quantidade incrível de velocidade e reflexos nítidos. Ele foi capaz de ultrapassar Genos, um poderoso herói da classe S, mesmo após suas atualizações do G4, e mostrou deixar várias imagens residuais de si mesmo enquanto se movia. Como um ser misterioso de nível demoníaco, a Barata Desperta era muito poderosa. Ele era forte o suficiente para danificar bastante a armadura de Genos durante a batalha. Embora raramente receba um ataque direto devido à sua tremenda velocidade, Barata Desperta provou ser bastante resistente, pois mostrou pouca reação ao ato de sacrificar ambos os pés para escapar da substância adesiva de Genos e fugir da luta, mesmo enquanto sangrava pelos corpos. Além disso, apesar de ter sido gravemente ferido e empalado no abdómen pelo chifre de Orochi durante a reunião da Associação de Monstros, a Barata Desperta conseguiu permanecer consciente e fez uma tentativa de implorar por misericórdia e ajuda. Fiel ao seu título, Barata Desperta possuía algumas das características naturais de uma Barata. Isso incluía ter seis braços separados, dando-lhe uma vantagem natural no combate corpo-a-corpo e a capacidade de sobreviver sem partes importantes do corpo. Os sentidos da Barata Desperta estavam muito além da norma humana. Segundo ele, mesmo que seu oponente pudesse atacar na velocidade da luz, ainda assim não teria conseguido acertá-lo porque seu corpo havia desenvolvido um sexto sentido, ser capaz de sentir a intenção de matar e evitar ataques por conta própria com antecedência. Barata Desperta mostrou estar no mesmo nível dos heróis da classe S quando se tratava de combate corpo-a-corpo. Ele tentou ser imprevisível em seus movimentos, movendo-se de forma irregular durante sua luta com Genos. Seu trabalho de pés único manteve fora do campo de visão de seus inimigos, mesmo com os sistemas sensoriais avançados de Genos sendo incapazes de rastreá-lo adequadamente. Ele usou o ambiente para quebrar a linha de visão do oponente. Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal, se inscreva neste canal, preciso de mais inscritos, eu não aguento, e se eu ainda sou um único mais inscritos do que eu, todos os dias fico doido. Clique em joinha, deixe o seu gostei, deixe o seu gostei, conseguir mais inscritos, eu juro para você que pinta o meu cabelo numa corzinha bem diferente. Tchau. 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 Tchau.